Vamos falar de novela? Vamos. Como é que tá assim? Se o personagem tinha um rumo, houve uma mudança de rumo por conta da morte da personagem da Marina Rê Barbosa. Como é que você reagiu a essa notícia? Que o personagem ia morrer por conta da Marina não cortar o cabelo. Quando a gente soube, não, vai mudar tudo mesmo e tal, vem a pergunta, e agora? E aquela nossa história que tinha? Vai ser o quê, né? Mas aí, poxa, Valsir é um querido. Valsir é um cara super criativo. É um cara, um escritor, assim, talentosíssimo. Ele sabe fazer tramas como ninguém. Aí eu tive que desapegar das tramas antigas, que a gente já sabia. E esse desapego do eu? Esse desapego não é fácil, porque ator se apega, né? Você começa a estudar, você já pensa, já tem ideias. E agora? Qual vai ser do seu personagem? Agora a expectativa continua. Eu tive uma conversa ótima com o Valsir, ele disse que tá cheio de ideias. Eu vou te contar uma ideia, posso? Pode. Ideia não, é fato, isso vai acontecer. Sofia Abrão vai entrar na novela. Mentira. Sofia Abrão, ex-rebelde, ela vai entrar na novela, isso vai sair nos próximos dias nos jornais. E aí? Ela vai entrar ruiva e vai viver um triângulo amoroso com você. Jura? Tô falando sério. Eu juro. Gente, ele tá me adiantando, tô adorando. Não vai ter de novo um triângulo amoroso. Jura?